Nas imagens é possível ver quando o motorista por aplicativo para em frente a uma casa e dali sai em Carolina, na cadeira de rodas e a filha. Veja que assim que elas tentam entrar no carro, o motorista arranca o veículo. Ele perguntou para minha filha se eu iria com a cadeira de rodas e minha filha de pronto respondeu que sim. E aí ele recusou dizendo que não levaria a cadeira de rodas dentro do carro dele. O caso aconteceu em Lusiânia. A militar reformada da Força Aérea Brasileira coleciona prints de cancelamentos de viagens por aplicativos de transporte. Tudo isso por causa da condição de cadeirante. Há cinco anos ela sofreu um acidente que a fez perder os movimentos das pernas. E lamenta enfrentar esse tipo de situação com frequência. Agora eu estou ficando mais em casa e se ninguém pode me levar eu não estou saindo para poder resolver as minhas coisas. A polícia civil de Lusiânia investiga a prática de crime previsto na lei brasileira de inclusão. O delegado que está à frente do caso já ouviu a vítima, testemunhas e o motorista que se recusou a transportar a cadeirante. O investigado foi interrogado e alegou que a plataforma da Uber tem uma política diferenciada nesses casos de levar objetos ou equipamentos e teria que ter sido feito pela vítima uma solicitação prévia nesse sentido com essa informação. Isso foi a alegação dele. E que também o porta-maras do seu veículo naquele momento já estava ocupado levando objetos pessoais dele. Desta vez Carolina decidiu também protocolar uma ação contra a plataforma de transporte por aplicativo e o motorista. Estamos buscando a reparação de danos morais para que surja um efeito pedagógico para que outras pessoas sejam desencorajadas a praticar tais aulas.